bom dia pessoal vou passar fazendo uma revisão aqui só olhando mesmo por fora tá não vou abrir não ela não tá estressando muito essa caixa essa caixa padrão número 9 outra também que eu fiz a transferência e tô passando aqui vários dias depois tá e vejo que ela está bem tá muito bem mesmo muita abelha creio também que já tenha bastante mel porque nós estamos na floração aqui na do imbuzeiro da da jurema e da brauna e tá vindo agora também a carbeira então eu creio que já deve ter também bastante mel para semana que vem eu vou fazer uma vou abrir para fazer retirada mas essa está ótima viu até a próxima se o eterno permitir